Capítulo de quarta-feira, 12 de maio Alonso está em seu estúdio e Helena chega, ele tenta expulsá-la, mas Helena pega o exame e coloca junto com as rosas e diz Aproveite o seu casamento e aproveite cada dia como se fosse o último Quando ela sai, Alonso abre o envelope, lê o conteúdo e os seus olhos se regalam A luz na verdade dá a ele um novo sentido, a aparente mudança de atitude de Maria Agora ele entende porque ela o escolheu em vez de Maxi e porque Maxi se afastou sem protestar Ele varre as suas fotos da mesa e bate repentinamente um buquê de rosas Alonso se ajoelha e apela ao céu O que eu fiz, o que eu fiz pra você me punir assim, foi tudo mentira, ele chora Enquanto isso, os convidados do casamento de Maria se reúnem do lado de fora da igreja Eles conversam em pequenos grupos Milagre sabe que há algo estranho acontecendo Porque Maria vai se casar com aquele fotógrafo Quando, obviamente, está apaixonada por Maxi Napoleão e Milagre se voltam para Nath, que finge ignorância Enquanto isso, Leandre direita a gravata de Maxi, está tão bonito Ela não consegue entender porque ele não é o noivo Ele ignora o comentário com tanta irritação Que ela se pergunta porque se deu o trabalho de ir ao casamento Oswaldo se aproxima, passa o braço pelo ombro de Maxi e diz que está muito orgulhoso dele Você realmente não sabe como seu filho é uma ótima pessoa Diz Oswaldo a Leandra Bernarda conversa com o filho Cada um expressa a surpresa que o outro não vai ao casamento de Maria Mas nenhum está disposto a dizer mais do que Eu tenho meus motivos João Paulo está lá e quer a verdade Ele pergunta para Bernarda Você teve alguma coisa a ver com o sequestro de Maria desamparada e Vitória? Bernarda é óbvio e o nega E se ofende Bernarda levanta a mão para dar um tapa nele Mas João Paulo agarra o pulso dela e diz Você não vai colocar a mão em mim de novo Eu não vou permitir É uma falta de respeito por mim como homem, como filho, como padre Ela puxa a mão fechada para trás E encara o filho Alonso então chega no local do casamento Maxi observa com tristeza o sorridente noivo caminhar Alegremente em direção à igreja Parando apenas para cumprimentar o doutor Heriberto Com um aperto de mão e um abraço Alonso está pronto para se casar Heriberto percebe que algo não está certo Enquanto isso Fabiano e Lucy tentam entender a explosão anterior de Fernanda Ela e Cruz devem estar com problemas Pepino dança até eles Fabiano diz que sente muito por Vitória Depois de tudo que ela passou para encontrar sua filha E agora a garota rejeita Oswaldo e Heriberto concordam que precisa conversar É hora deles pararem de se comportar como dois adolescentes Cruz pergunta a Maxi porque ele deixou Maria escapar Quando é óbvio que eles ainda se amam Todos os olhos se voltam para o carro preto decorado com flores brancas Que para em frente à igreja Maxi dá um passo à frente Abre a porta e estende a mão para ajudar a noiva que sai do carro Alonso se move e diz a Maxi Permita-me, Maxi É o meu momento Maxi dá um passo para trás A pequena multidão aplaude a noiva Alonso deixa Maria com Nath Maria explica à amiga que Padre Jerônimo foi compreensivo Ele está realizando a cerimônia Oswaldo se oferece para levá-la até o altar e entregá-la Rosana Helena entra assim que Jerônimo começa a ler os votos Primeiro ele se dirige à noiva Maria, você aceita Alonso como seu marido para ser fiel a ele? Para estar ao lado dele na prosperidade e na adversidade até que a morte os separe? Uma longa pausa Finalmente Maria aceita Agora veja Alonso A pergunta está lida Há uma pausa ainda mais longa enquanto ele olha para Maria Depois para cima e depois se vira E diz Não aceito Rosana e Helena riem Padre Jerônimo incrédulo Acha que talvez Alonso não tenha ouvido a pergunta Mas Alonso garante que ouviu muito bem Você me perguntou se eu queria casar com Maria desamparada Eu respondi que não Então Padre Jerônimo fica com raiva Como se atreve Alonso a responder com tanto cinismo? Porque ele concordou com a farsa em primeiro lugar Alonso responde e levanta o envelope Por ignorância Não prestei atenção a alguns testes de laboratório Alonso então faz um discurso emocionante Que deixa todos os presentes impactados E ao mesmo tempo triste Alonso então caminha lentamente Ele troca um abraço com o doutor Hiberto E caminha em direção à luz Que se desvanece na brancura Vitória pede ao motorista para levá-los de volta à casa de Maria Sua filha precisa dela Fernanda avisa que também quer ficar com a irmã Enquanto isso Max traz Maria de volta à vila Ele faz com que os vizinhos curiosos recuem Ele entende que ela precisa ficar sozinha agora Nath vai ajudá-la a trocar o vestido Bernarda não está em casa agora Ela está fechada com Guilherme e seu retiro E os dois estão assistindo um filme juntos É uma exibição privada do DVD adulterado Que ele enviou à polícia Aquele que incriminou os três bandidos de aluguel E somente eles Bernarda diz que quer seu dinheiro de volta Já que seu plano de sequestro fracassou Guilherme nega e ela reclama Quando o padre Jerônimo volta para a casa paroquial João Paulo pergunta como foi o casamento Maxi sai da vila e Vitória chega Fernanda recua um pouco para dar a mãe e a irmã algum tempo a sós Maria ouve uma batida na porta e diz a Nath que não quer ver ninguém Nem mesmo sua mãe? Pergunta Vitória enfiando a cabeça para dentro Maria se afasta Lá fora Oswaldo aproveita para perguntar a Fernanda o que está acontecendo com ela e Cruz Ela se vira dizendo a ele que não quer falar sobre isso E ela prefere ficar sozinha agora De repente vem Heriberto Oswaldo quer saber o que está fazendo lá Vitória tenta consolar Maria Ela sabe que não é a primeira fase ruim em sua vida E ela lamenta não poder estar com ela nos tempos difíceis do passado Agora ela se senta do lado da mesa com Maria e pega as mãos Vitória diz Mas de hoje em diante quero fazer parte da sua vida Posso oferecer todo o amor e todo o apoio que não dei a você durante todos esses anos Maria insiste que precisa ficar sozinha Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo Ela precisa de tempo para pensar Vitória respeita a sua decisão Ela é sua mãe e estará esperando por ela Sempre Vitória calmamente se dirige para a porta Enxugando uma lágrima Maria ergue os olhos E por um minuto parece que ela vai chamá-la de volta Mas ela não diz nada Apenas a deixa partir Oswaldo então diz a Heriberto Que não vai ficar entre ele e Vitória Oswaldo diz que realmente a ama E quando você ama alguém Você se sacrifica Cruz implora a Fernanda Ela o ama Mas ela tem que se separar Guilherme fala sobre dinheiro e teatro Bernarda quer visitar Maria Guilherme e Leandra conversam sobre o teatro Ele atenta com bebida Joel pede milagre em casamento Ela diz não Termina e diz que ama outro Enquanto Heriberto medita sobre o gesto galante de Oswaldo Leandra chega Fernanda e Max conversam Ela quer um filho Max não consegue acreditar Que ela está de volta à mansão Fausto é visitado pelo bispo Quando ele pagar sua dívida Ele pode ser um padre Tenha fé A bruxa Bernarda assiste ao filme do sequestro Ela tem munição contra Vitória Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros E ative as notificações 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 E ative as notificações